Fala pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre outro serviço dos famosos doramas, que conseguiu muitos fãs na atualidade. Recentemente fizemos um vídeo aqui no canal falando de um dos mais populares, que é chamado de a Netflix da China. E hoje eu trago essa lembrança aqui também, que nós temos aqui no Brasil o Rakuten Viki, ou Rakuten. Sinceramente eu não sei qual é a pronúncia correta, mas é um aplicativo que está presente em quase todos os sistemas. Você encontra Google TV, Android TV, na Smart Samsung, eu fiz uma busca aqui para testar, ele também está presente. Acredito que nos principais sistemas de TV você vai encontrar esse aplicativo, basta digitar Rakuten Viki. Claro que podem haver modelos um pouco mais antigos, que às vezes não comportam mais a atualização do aplicativo. Mas as informações é que ele está presente em praticamente todos os principais sistemas de TV, Smart TV, também aparelhos sticks e TV Box. Aqui no serviço então, a gente encontra várias categorias de conteúdo asiático. Por exemplo, se você clicar aqui em categorias, você tem conteúdos coreanos, China continental, Japão, Taiwan, Tailândia e outros. E ainda temos uma subdivisão dividido por gêneros. Você pode vir diretamente aqui comédia romântica, figurino e época, romance e animação, cinema e mistério, mistério e suspense, show de variedades, ação, comédia, fantasia. E um detalhe, nós temos aqui sim conteúdo pago mediante assinatura. Você também consegue utilizar a tecnologia chamada Watch Party, que é aquela função que você pode reunir amigos, fazer um grupo para assistir determinado conteúdo. E apesar do serviço ter conteúdos que são pagos, ainda nós temos conteúdos grátis baseados em anúncios. E até mesmo alguns conteúdos que tem assinatura, você pode assistir alguns episódios, como a gente já vê aqui. Por exemplo, nós temos aqui o plano Wikipass Standard e nós temos também o Wikipass Plus. Mas alguns episódios, por exemplo, esse aqui, que é um conteúdo que está em uma assinatura, se você clicar aqui, você tem alguns episódios grátis para assistir. O serviço te oferece isso. Basta a gente descer aqui embaixo. Veja que nós temos aqui vários episódios, então, que são grátis. Claro que pode chegar algum momento, né, que para você completar aí a sua maratona, você vai necessitar de algum tipo de assinatura. Mas, além disso, você tem os conteúdos que são totalmente gratuitos, né, que são baseados em publicidade. Afinal, hoje em dia, muitos serviços funcionam dessa maneira, né. Aqui a gente tem um exemplo de conteúdo que é baseado totalmente em anúncios. É claro que você assinando qualquer um dos planos, você acaba removendo todos os anúncios, né. Então, você explorando aqui o catálogo, você pode ter uma noção do que é grátis, do que é pago, dos conteúdos que são pagos, mas também oferecem episódios grátis. E aqui tem muita variedade, então, desse conteúdo asiático. Você pode pesquisar todo um catálogo somente de filmes. Então, para você que gosta desse tipo de conteúdo, né, os famosos doramas, o conteúdo relacionado a esse nicho, a esse universo, fica uma opção para você explorar aí. Mesmo sem uma assinatura, você tem muita coisa aqui que vai conseguir acessar. A maioria desse conteúdo é legendado, né. Uma característica desses conteúdos de doramas. Dificilmente você encontra conteúdo dublado, pelo menos na minha experiência, né. Eu não sou tão aprofundado nesse tipo de conteúdo. Mas, enfim, fica a lembrança aqui também do Rakuten Viki. É isso, então. Conteúdo que está bastante em alta nos dias atuais. Vou ficando por aqui hoje. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.